Fala galerinha, aqui é o Max, bom dia a todo mundo. Hoje, antes de eu falar do assunto, deixa o seu like aqui, compartilha o conteúdo, porque esse tem importância muito. Vamos lá. Muito se falou da questão dos Correios, ano passado, que estava rolando esse negócio da nota e estava gerando um monte de informação confusa. Eu acabei de chegar na agência, falei lá, fiz um engenho agora a pouco, a foto está aí, vocês estão vendo aí. E falei com o atendimento dos Correios e vocês me explicaram o processo. Para começar, não mudou absolutamente nada do que era antes. Então, todo o processo anterior que nós tínhamos de envio, continua o mesmo. Então, envio da mercadoria, tudo normal. O que adicionou foi a questão da declaração ou da nota fiscal. Então, no meu caso, como loja, eu vou fazer o envio com nota, salvo mercadoria que eu não tenho em mãos. Não tenho a nota, no exemplo, é uma hipótese. Então, supondo que eu não tenho a nota, eu vou preencher esse documento que está aqui comigo, que eu peguei lá com os Correios, a declaração, que vocês viram a foto ontem. E ele é os dados base, o rementente, CPF, tudo bonitinho. Declaração em valor total. Uma das grandes perguntas que me fizeram no Facebook e eu não sabia responder, porque eu não tinha a informação precisa, era se isso daqui ia com os Correios ou se ia para o rementente, para o destinatário. Isso vai para o destinatário. Então, eu perguntei, o valor é obrigatório a aparecer? Não. Então, você vai descrever a mercadoria que você está enviando, o peso, tudo bonitinho. O valor aqui você pode esconder. Então, vamos supor, você pode mandar assim. Devidamente assinado, normal. E naquele plásticozinho, como você está vendo na foto aí, que eu deixei anexado para vocês. Outra coisa, o seguro não é obrigatório, tá gente? É aquela regra do passado. Se você fez a mercadoria, você enviou, desculpa, e no envio você teve a mercadoria extraviada, você vai receber R$50,00 mais o seguro de recebimento. Desculpa aqui pelo meu mascote. Então, você vai receber os R$50,00 mais o valor da postagem. É aquela mesma regra passada. Se você optou pelo seguro, você vai receber o valor declarado. Ok? Então, para sanar a dúvida da galera, para não ficar aquela situação confusa, essas coisas todas. Provavelmente, vamos aguardar aqui para a gente o que vai ser, né? Mas eu digo uma coisa, opinião pessoal. Isso vai dar muita confusão. Então, fiz esse vídeo para esclarecer vocês, para sanar essa dúvida que está. Muita gente com dúvidas sobre isso. E eu fui lá, falei com o atendimento e me explicaram o processo. Ou seja, não mudou absolutamente nada do que era antes. Apenas adicionou um novo procedimento. Ok? Max Bike SP, a sua bike shop na internet. Apenas adicionou um novo procedimento.